Em 1987, no bairro da Lapa, em São Paulo, os galpões de uma antiga tecelagem se transformaram em um espaço totalmente dedicado à divulgação científica. É o Estação Ciência, que reúne exposições, cursos e até um show de ciência que conta com a participação do público. Por ano, o espaço recebe em média 400 mil pessoas, entre elas estudantes da rede de ensino de São Paulo e também as famílias que vão ao Estação Ciência em busca de novos conhecimentos científicos. Público que tem como guias os próprios alunos dos cursos de graduação da USP. Para explicar como funciona o trabalho do Estação Ciência, a gente recebe aqui no Salto para o Futuro, Hélio Dias, diretor da instituição e professor do Instituto de Física da USP. Hélio, é um prazer ter você hoje aqui no Salto. A gente acaba de descrever um pouco o que é o Estação Ciência, mas é interessante te ouvir, ouvir o que você vai falar a respeito, como é que surgiu, o Estação, contar um pouco da história, da criação dessa instituição. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a Estação Ciência, na verdade, ela, como você colocou, foi criada em 1987 por uma iniciativa do Conselho Nacional de Pesquisa, o CDPQ. Na ocasião, o presidente era o professor Claudio Aldo Pavão. E essa instituição, no caso do CDPQ, é que, então, começou essas atividades e, em seguida, após um certo tempo, a Universidade de São Paulo acabou absorvendo e está, desde então, se responsabilizando pela, vamos dizer, pela gestão, que é, como vocês colocaram, feita por professores da Universidade de São Paulo e mediado o público através de alunos de graduação da Universidade de São Paulo. Então, esse trabalho, que vem sendo feito desde 1987, tem tido, na verdade, uma repercussão muito positiva, porque a Estação Ciência, hoje, para a Universidade de São Paulo, é o contato mais próximo com a sociedade, né? Quer dizer, a Universidade de São Paulo, com toda a grandeza que ela tem na parte de pesquisa e na parte de formação de recursos humanos, ela tem que ter também um papel tão importante também, exatamente, em levar esses conhecimentos para a sociedade através de uma forma lúdica e, como vocês falaram, literativa. E a Estação Ciência é exatamente essa proposta. Além de aproximar a Universidade do Porto da USP da sociedade, como é que você definiria que outros papéis tem a Estação Ciência hoje em dia? Então, a Estação Ciência é exatamente essa questão, de que o aluno da Universidade de São Paulo, ele tem havido, na verdade, uma participação do ensino público dos alunos que adentram a universidade. Mas ainda, a grande maioria são pessoas que têm vindo, na verdade, do ensino privado. Então, a oportunidade dessa mediação dos alunos com a sociedade é importante para que esse aluno, antes de exercer a profissão dele, ele possa concretamente entender um pouco qual que é a realidade do público que ele vai ter que, depois, prestar serviço. Porque o médico ou o engenheiro, ele tem que entender um pouco a realidade no qual ele está inserido. E como o nosso público principal são escolas públicas, que, como todo mundo sabe, ainda está muito carente, então, essa experiência, esse contato, é importante para o aluno de graduação, ele ter também uma, vamos dizer assim, uma visão social do que está acontecendo com a sociedade. Então, essa mediação feita por alunos de graduação tem esse papel importante. E, é claro, também, na sequência, a questão, como foi dita, de procurar trazer assuntos importantes que a sociedade... Por exemplo, o caso dos terremotos, que agora, recentemente, tivemos tantos episódios. Então, na Estação Ciência, nós temos um simulador de terremoto, que, inclusive, simula 5 graus Richter, um tremor, as pessoas podem ter essa ideia de como seria estar presente num terremoto, que, como vocês sabem, não é um problema no Brasil, né? Mas é interessante que as pessoas vivem em si e conheçam esse fenômeno. Então, é só para ilustrar um exemplo das várias coisas que a Estação Ciência possui. É uma questão que tivemos aí no país próximo ao nosso, que foi o Chile, um terremoto que foi, se não me engano, numa escala maior que essa, mas 5 graus já é uma escala significativa que ajudaria bem para entender bem como essa questão, né? Tem que mostrar que é afetado a Aitina, né? Exatamente. Agora, Elio, você falou aí, recebe escolas públicas, atua com essas escolas lá da região, mas quais são as atividades que vocês desenvolvem com esse público que chega até lá na Estação Ciência? Então, a ideia é exatamente, quer dizer, em geral, antes de que eu ocorra uma visita, a gente procura trazer os professores que vão mediar essas vidas dos professores. Então, a equipe da Estação Ciência previamente se reúne com os professores que vão estar encarregados de monitorar essa visita pela escola. A gente procura entender nessa mediação exatamente quais são os temas e os focos principais que essa visita tem que ser feita e depois, naturalmente, a gente procura, na hora da visita, realmente procurar dar exatamente o conteúdo que cada uma dessas escolas está procurando dentro da Estação Ciência. Então, tem um trabalho prévio, principalmente com as escolas, anterior à visita. Com o público espontâneo, aí já naturalmente as pessoas vão, porque já tem eventualmente até um conhecimento prévio da Estação, pessoas que são já pais, estão levando agora os filhos e os filhos estão levando e netos e assim por diante. Então, a gente tem, nessa sequência de 20 anos da existência da Estação, a gente já tem várias gerações que estão trazendo os seus filhos e netos para conhecer a Estação. Agora, vamos falar um pouquinho mais desse público, a gente falou no início que são 400 mil visitantes, em média, por ano, mil pessoas por dia, mais ou menos. Os jovens representam uma parcela importante desse público, velho? Sim, exatamente. Esse é o foco principal da Estação Ciência, exatamente, é tentar fazer. Hoje, qualquer tema que a gente queira discutir, ele tem que ter basicamente quatro componentes. Você tem que ter um bom texto feito por pessoas realmente qualificadas. E a Universidade de São Paulo, hoje, tem gente realmente de peso em quase todas as áreas da pesquisa. Depois, você tem que ter, a partir desse conteúdo, você deve ter imagens, você deve ter som e você deve ter interatividade. Você tem que, então, na hora que você vai procurar apresentar algum conteúdo, hoje, na divulgação científica moderna, você deve ter essas quatro componentes, que é para poder realmente envolver esse jovem nesse conteúdo aí. Quer dizer, já contou a leitura que vocês têm, já contou a leitura que vocês têm, já contou a experiência que vocês conquistaram, tem amulado ao longo desses vinte e poucos anos. O jovem, o público que chega até a Estação Ciência, ele já demanda que esses quatro itens sejam contemplados ali nas iniciativas promovidas por vocês. Exatamente. A nossa experiência é que, quando a gente tem esses quatro itens contemplados, a absorção daquele conteúdo que a gente quer transmitir, ele realmente se maximiza. E a experiência mais recente agora, nós estamos sediando a exposição Epidemic, que é uma exposição sobre epidemias. E essa exposição, ela tem exatamente esses componentes, que é um videogame gigante, né, em que... Ele fica no chão, né? Exatamente. Quer dizer, no caso, as pessoas são o mouse, entendeu? É ele que faz o papel porque ele tem uma plataforma e ele se movimenta. Então, o conteúdo, né, que a gente quer explicar, por exemplo, como você pode se prevenir da dengue, por exemplo, né? Como é que é feito esse processo? Então, a sequência, você primeiro passa em vários setores, onde se procura, através de vários filmes e painéis, explicar todo o conceito. E aí, então, vai ser testado, entrando numa crise epidêmica, que no caso, vamos supor, é de dengue, ele vai ter que, então, ver como ele pode se prevenir. E aí, ocorre exatamente isso, um bom texto, imagem e a possibilidade dessa interação da pessoa com o conteúdo, né? Porque é isso que hoje o jovem, através do videogame e tal, ele tem toda essa atração. Então, eu acho que essa proposta, ela também tem que ser implementada dentro do centro de divulgação científica, colocar essa possibilidade também para poder o conteúdo ser absorvido. Já que você tocou na questão da dengue, Hélio, essa semana, nessa série, estamos falando da relação entre saúde, juventude e comunicação. Você fala muito desse público, né? É jovem, é formado por jovens, né? Como é que esses três pilares estão presentes nessas ações desenvolvidas por você? Na concepção do projeto educativo que vocês têm, né? De receber as escolas, de receber esses alunos. Como é que vocês pensam essas questões, além dessas que você já contou aí, né? A interatividade, ter um bom texto, né? Fazer uma exposição que seja, de fato, atraente para esse jovem. Então, exatamente uma das coisas que a gente está querendo, inclusive, implementar agora na manifestação, é aproveitar esses momentos para poder também trazer os conteúdos, por exemplo, que hoje abalam muito a juventude, que é a questão da droga, a questão do álcool, a questão do fumo, né? Que são doenças que têm atacado muitos jovens. Então, a gente quer também, dentro dessa perspectiva, da divulgação também, e isso é uma das coisas que o professor Schalke, que colabora, inclusive, com vocês, vai fazer dentro da Estação Ciência também, entendeu? O professor Schalke vai estar aqui no programa de Estação Ciência também, consultor dessa série. Então, esse trabalho também a gente pretende também complementar, porque a divulgação científica, ela tem, naturalmente, a questão de você explicar o que é um terremoto. Claro que é uma coisa importante, as pessoas querem saber como é o fenômeno, como é que provoca. Outra questão é você explicar o problema da DENC e como se prevenir. Então, a questão social, o papel da divulgação científica na prevenção, ela é muito importante. Então, é claro que dentro de um centro de divulgação científica, a gente tem que ter, com certeza, conteúdos que tenham a ver com o dia a dia da população, do jovem, para que ele possa também conseguir, vamos dizer assim, se safar, né? Como o Edirinho de Gorda gosta de falar, né? Safar dessas situações. É, o ano passado, inclusive, devido ao problema do vírus H1, né? A estação de ciência, inclusive, teve que ficar fechada durante, principalmente, aquele período de julho, quando houve aquela crise terrível, né? Esse ano, graças a Deus, as coisas conseguiram estar melhor equacionadas. Então, a questão principal, realmente, é a prevenção e o conhecimento para poder saber como reagir à situação. Agora, essa diferença de vocês, Elio, tem demonstrado que o jovem tem, de fato, os jovens têm, de fato, uma relação diferenciada com esse universo da ciência? Então, eu acho que a questão principal, na verdade, é você criar mecanismos de envolver essa pessoa. Quando você consegue fazer com que a pessoa se envolva com o conteúdo, automaticamente, esse interesse elecote. Quer dizer, o jovem não pode achar aquilo chato, é isso? Exatamente. Então, o que é importante é, hoje, eu tenho um filho que tem 14 anos, né? E ele dedica, acho que a maior parte do tempo dele, exatamente, à interação com o computador, com o videogame, com essas redes sociais. E eu acho que a divulgação científica também, para ela ser realmente possível de sucesso, a gente não pode deixar de lado essas tecnologias que o jovem está no dia em dia. E a gente tem que inserir isso também no conteúdo. Não adianta a gente querer encobrir essa questão. Então, é importante que todas as ações na área da divulgação científica, você consiga envolver para ele poder absorver. que é essa questão que a gente falou agora da experiência desse epidemia. E que a gente está tendo uma experiência muito positiva, porque está se passando conceitos importantes para os jovens sobre as questões que hoje afligem, por exemplo, tanto a gripe suína, o HN1, como a dengue, por exemplo, esse ano, inclusive, a dengue, ela bateu o recorde no ano passado. Tem mais casos de dengue esse ano do que no ano passado. E atinge muito essa população jovem, especialmente nas classes populares. Você vê regiões em que não há esse controle da epidemia, do próprio mosquito. E assim também, complementando, é importante também que o espaço científico do museu, que seja, ele procure trazer também os temas que estão, no momento, vamos pegar, por exemplo, o caso do GPS, que é uma ferramenta que hoje está. Como é que esse GPS funciona? Então, a gente tem que também procurar trazer esse tipo de conteúdo para dentro do espaço, porque essa é uma demanda que existe concretamente.